Olá, lindeza! Tudo bem com você? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma quinta-feira e são sete e meia da noite e nós vamos ao mercado porque é essa hora que dá pra ir, sabe? Então, vida de adulto, né, gente? Não tem assim como escolher. Precisa ir, precisa ir. Tô aqui com o meu lip tint na mão. Gente, tô amando usar esse lip tint. Acabei de passar. Ele é da Dylos. Esse aqui é Batida de Amora. Aí ele fala aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ler, que ele é vegano. E aí ele não tem metais pesados, essas coisas. Então, tô usando ele e tô gostando. Que eu não gostei muito é porque eu acho que ele acaba muito rápido. Mas ele é bonzinho, sabe? Tem uma textura em gel, não é muito líquido. Fica um efeito mais natural dos lábios porque ele não deixa aquela textura do batom, né? Por isso que eu gosto muito de lip tint. Fala que é longa duração, gente, mas não dura assim horrores, não. Mas eu gostei mesmo assim. Gostei muito dele. Ai, como eu tava falando, né? Responsabilidade de adulto é isso, né, gente? Tem que ir, tem que ir. Não tem jeito. Essa semana tá bem corrida. E aí esse foi o momento que deu pra poder a gente ir. E o dia que deu pra gente ir. Amanhã o Elton quer cortar cabelo quando tiver que sair do trabalho. Enfim. Então vai ter que ser hoje. E eu vou levar vocês comigo. Vou filmar aí essa noite nossa. Vai ser rotina da noite não, né? Porque a gente vai no mercado. Então não é rotina. Mas eu vou filmar aí a nossa noite. Quando a gente chegar, né? Dar um jeito nas coisas no mercado. Qualquer coisa eu continuo filmando amanhã pra vocês. Mas vamos lá. Seja bem-vindo a mais um dia aqui na minha casa. Nas nossas vidas. E bora pro mercado. Se segura. Tem que ficar ruim. Ihhh. Tempo. Tempo. Papai, que é isso aí do mercado, né? Não tá. Não tá. Não tá isso. Tem. Papai, o que ainda foi? Tem que não tem verde. Não tem verde? Ele vem. É verde. Não. É. É melhor, pai. Não. Você é forte. Eu sou forte. Opa. Opa. Beleza. Eu sou doida pra comprar esse sabão em pó. Esse sabão líquido aqui, ó. Só por causa da embalagem pra depois reaproveitar no amaciante, no sabão em pó. Mas, gente, 2 litros é 43 reais. Eu acho muito caro. Pra quem tem aquelas máquinas com abertura frontal, dizem que economiza, mas na minha máquina não economiza, então não vale a pena. Vamos lá. A CIDADE NOVA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Música 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 Lálaga Lálaga Aqui Com o meu lalila Com a mamãe Com as galãin Com o papai Bom dia, lindeza. Bom dia, lindeza. Dia seguinte por aqui. Dia seguinte por aqui. Vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Eu vou continuar a questão das compras, né? Mostrar o que nós compramos no mercado. Que eu sei que tem algumas de vocês que gostam. Gente, me fala aqui embaixo se vocês ainda gostam. Porque, senão, quando eu fizer a compra assim eu mostro cada coisinha. Mas aí depende do gosto de vocês. Ela é comprovada com duas copas. E eu vou vestir uma roupa pro dia nessa menininha. Né, filha? Então. Já escumou o dente, já tomou café da manhã. Agora eu vou passear. Vai passear? Vai. Vamos passear? Não, vamos trocar de roupa. Vamos lá. Vamos às compras, gente. Lembrando que o Wellington recebe uma cesta do trabalho, né? Então a gente não pegou grosso assim porque vem na cesta. A gente pegou mais, assim, besteirinhas pro dia a dia, né? Coisa pra café da manhã. E algumas outras coisas. Foi na cesta. Foi na cesta? Foi. E vamos montar, gente. Olha, lindezas. Isso é difícil gravar vlog, hein? Toda vez que eu pego essa câmera, essa menininha quer assumir o vlog. É meio difícil, hein? É o vlog. É o meu vlog. Esse é o vlog. É o vlog. Coisa aqui é o óleo vegetal. A gordura vegetal. Mas pra comer de vez em quando tá bom. É... E eu sempre pego o que não tem leite. Tem uns que tem leite, né? Aí com leite ela tem intolerância e não dá. Aí peguei esses biscoitos aqui também pra mim. De cereal. E esse aqui é do Wellington. O que é um pouco mais saudável, né? Porque esse aqui não é 100% saudável. É o industrializado. Tem algumas químicas. Mas como você vê, assim, o mais... Mais besteira é porque foi o Wellington, tá? Suco de uva. Aí peguei aqui chás. Camomila, erva doce, erva cidreira. Biscoitos de sal. Amido de milho. Que o meu passou da validade. Sempre gosto de ter, né? Às vezes surge uma... É... Às vezes surge uma receita. Milho. Granola. Dessa vez peguei sacão porque a Clarice gosta muito. E eu também. Maionese. Gente, a primeira vez que eu vou experimentar a maionese da Heinz. Heinz, sei lá o que ele fala. Pegamos bis e chocolate. Inclusive a gente já até comeu um chocolate que eu peguei no carro. E esse aqui é pra fazer uma sobremesa. Aí peguei creme de leite, leite condensado. É plástico filme. Massa de tomate. É extrato de tomate. Agora esse aqui da Elefante que eu gosto, tá falando que só vem com tomate. Eles tiraram açúcar, né? Mas claro que tem conservante, né gente? Porque a data de validade é enorme. Milho de pipoca, pão, meu pão, papel toalha, tapioca, linguiça, que o Ayrton gosta, ele pegou. Azeitonas. Peguei um feijão, porque o feijão da sexta não dá pro mês todo. Assim, falta pra alguns diazinhos. Aí eu peguei um só pra completar. Queijo parmesão ralado, outro milho aqui, pilha e um sacão de alho que dá pro mês. Que o preço lá é bem melhor que aqui na minha cidade. Oi filha. Não, esse aqui não é pra abrir agora não, tá bom? E aqui tem dois pacotões de papel higiênico. Que agora a Clarice tá fazendo xixi no banheiro, né filha? É. Gente, é toda hora lavar e tá gastando um papel, mas um papel eu tive que pegar dois, senão não vai dar pro mês. Porque pro mês passado não deu um pacote, sempre dá um pacote e sobra aqui em casa. Dessa vez faltou, eu vou pegar logo dois, se sobrar fica pro mês que vem. Agora produtos de limpeza. Eu investi um pouco mais em produtos de limpeza dessa vez. Eu não sou de comprar muita coisa de produto de limpeza não, mas... Vocês sabem que eu uso o básico, detergente, água sanitária e água. Mas vamos lá. É o sabonete da Clarice. Essa esponja, que é a minha favorita, vocês já sabem, porque ela não risca, não risca mesmo, gente. Aí peguei esse refil aqui, ó, pra pôr no banheiro. Glade é cheirinho de lavanda. Que o dos banheiros já acabaram, eu peguei esses dois. Água sanitária, clorativo, aqui tem clorativo em gel, que eu gosto pra fazer a manutenção dos banheiros do dia a dia, que é muito mais prático. Aqui o negócio que eu limpo o sofá, que eu falei pra vocês no vlog que tinha acabado, né. Peguei esse amaciante aqui, pra Clarice, pra testar. Nunca usei, gente, esse da Routicare, eu já usei o sabão de coco, era muito bom. Aí esse aqui é o cheirinho, o colinho da vovó e é hipoalergênico. Mãe é hipoalergênico, pra Clarice tem que ser tudo hipoalergênico. Mãe é da vovó. É da vovó? É. Esse sapólio aqui, cremoso, com cloro. Peguei pra limpar o banheiro, eu ouvi dizer que é bom. Aí vou testar, que aí eu não preciso ficar misturando água sanitária com detergente, só usa um produto e pronto, né. Aí vou testar, aí eu falo pra vocês. Coala pro banheiro, que o meu acabou, peguei de lavanda também. Que o Hélio que escolheu, e é bom que combina com o cheirinho que fica lá. Peguei só um sabonete aqui, a gente já tem sabonete em casa, peguei esse aqui pra testar. Sabão em pó, eu gosto desse Tixa, que é hipoalergênico também, ó. Aí eu consigo usar nas roupas da Clarice, peças íntimas em tudo. Não dá alergias. E um engradado de... Como é que é o nome disso? Detrigente. E esse lenço aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia comprar um lencinho pra usar na rua com a Clarice quando estivesse aqui no banheiro, né. Que ela tá no desfraude já. E aí eu peguei esse daqui. Olha, ele é de álcool 70%. Ele limpa, mata as bactérias e a limpeza dele dura 6 horas. Dá pra fazer a manutenção da casa também, né. Eu já usei pra fazer a manutenção da casa, mas pra usar na rua, ele é bem interessante. Ele fala aqui, ó, que limpa e desinfeta. E também peguei o engradado de ovo. E essa compra, eu sei que vocês gostam de ver, deu R$ 524,30. Agora eu vou guardar essas aqui também. E foram essas as compras que nós fizemos ontem. E agora eu vou guardar essas aqui também. 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 E aí... Bom, se eu olhei ali, como é que faz? Porque eu não sei. Primeira vez, né, na verdade. Aí eu vi que tem que separar os cogumelos desse negocinho aqui. E aí eu vou colocar aqui no lugar pra poder lavar. Eu ia lavar, né. Eu já soltei todo o bebê aqui, ó. Eu ia lavar, mas eu li que não pode ir lavar. Então, eu vou fazer sem lavar. E outra coisa, eu achava que eu tinha shoyu em casa. Porque eu tinha, mas eu ia ter passado a validade. Eu joguei fora e... Não tem, gente. Poxa vida. Não vai ficar um shimé de 100%, mas vai ficar quase lá. Aí eu tô derretendo aqui a manteiga. Vou colocar mais um pouquinho. Se coloca alho, não se coloca alho. Pelo que eu vi. Mas eu vou colocar um pouquinho de alho. Corte brasileira. Alho começou a durar. Vou colocar shimé de... Um pouquinho mais de manteiga. Começou a ficar assim, né, de douradinho. Também vou colocar cebola. Olha, tá cheiroso, gente. Esse negócio é muito cheiroso. Para que seja gostoso, gosta cheiroso. Ó, ficou pronto. Ai, eu não tô apentando. Tá tão cheiroso que eu vou experimentar umzinho. Gente, eu gostei do cheiro, sabe por quê? Me faz lembrar frutos do mar. Gostoso, só tá faltando sal. Esqueci de botar sal. A receita que eu vi não fala nada de sal, não. Ué, gente, não se coloca sal, não. Deve ser por causa do shoyu, né. Quem sabe, gente, você... Coloca sal, gente. Coloquei sal. Hum. Gente, gostei. Tem goi fruto do mar. Pronto. É... Sabe quem tem que lembrar? É... City. Gostei, gente. Pena que é caro. Porque eu gostei. Hum. Muito bom. Tô falando que eu tenho um gosto... Diferente. Eu gosto de coisas saudáveis, coisas... Todo mundo almoçado por aqui. Pia limpa. Aproveitei também e limpei o chão já da cozinha. Daquele jeito que vocês sabem que eu gosto. Com detergente. Limpei o quarto da Clarice também pra pôr ela de soneca. Inclusive, ela está de soneca agora. E aí eu tô aproveitando a soneca dela pra correr pra limpar o chão da casa, né. Ontem eu limpei os banheiros. Hoje é uma sexta-feira. E aí eu tô pegada aqui na casa. Clarice tá com uma tossezinha chata, gente. Tô achando que ela tá querendo limpar. Ou... Deixa eu diminuir essa... Essa claridade aqui. Não sei. Ela tá com uma tossezinha chata. Ontem... Eu nem contei pra vocês. Eu fui passar roupa. Eu tô com esse cesto de roupa aqui. Cheinho. E aí eu fui passar essa roupa. Só que o meu ferro... Pifou. A última vez que o Elito usou... O Elito falou... Mô, acho que o ferro tá estranhando. Fez um barulho estranho. Aí eu fui passar ontem roupa Pifou. O meu ferro é esse aqui. Ele durou bastante, gente. É o Philips Valita. É... Não sei qual é esse modelo. É um de cerâmica. Tá escrito aqui... Comfort 1400W. Eu não vi mais dele pra comprar, não. Mas eu já comprei um outro. Agora eu vou esperar chegar. Comprei de outra marca. Tomara que seja boa. Porque o que eu queria desse aqui tava bem carinho. É... É dessa mesma marca que eu queria. É um ferro bem potente, sabe? Dizem que é muito bom. Aí eu achei um de outra marca. Que também falam que é muito potente. Que é muito bom. Aí eu comprei. Achei ele na promoção. Por isso que eu comprei. É... É um ferro mais carinho. Porém falam que é bom. Que passa fácil as roupas. É que esse aqui meu. Eu não acho ele tão... Bom. Assim maravilhoso. De passar roupa não, tá? Se a roupa estiver muito amassada. Nossa, gente pena. Aí eu vou esperar chegar. Pra eu passar esse monte de roupa. Tomara que não demore. Então é isso, gente. Eu vou terminar de limpar a casa aqui. Não vou filmar. Porque senão o seu vlog vai ficar muito grande. E depois a gente volta a conversar. Bom, eu tô com outra roupa. Porque eu troquei a roupa pra fazer exercício. Gente, eu vim aqui dar tchau pra vocês. Agradecer por vocês terem chegado até o final desse vídeo. Foi muito bom passar esse dia com vocês. Tô exausta. Porque limpei o chão da casa todo. Enquanto que eu tirei a soneca. Depois fiz quase uma hora de exercícios. Ainda corri com essa menininha no quintal. Porque ela queria brincar de bicicleta. E ela queria ser empurrada, né? E fora o dia inteiro dando atenção pra ela. Fazendo as coisas de casa. Estou exausta. Mas muito feliz. Muito feliz, muito grata a Deus por mais um dia. Porque tenho uma casa pra cuidar. Tenho uma filha pra cuidar. E tô muito feliz. Mesmo cansada. Então é isso, gente. Obrigada por ter chegado até o final desse vídeo. Mil beijos. E até o próximo. Deus abençoe muito. Tchau. Tchau.